Que que é isso? Eu tô dirigindo a mulher! Que que é isso, Brasil? Que cena horreira ainda! Fala galera, que é o Moçomar aqui, começando mais um vídeo pra vocês, junto com o Peck. E aí, Peck, bom? Então, lá, eu vou mostrar aqui pra vocês um jogo chamado Amazing Frog, que é esse jogo aqui de sapo, sei lá, parecido com GTA. Vamos ver como funciona aqui. Eu joguei mais ou menos umas meia horas de joguinho, nunca joguei mais. Mas é um jogo bem legal, bem divertido, vamos ver como que funciona aqui esse negócio, porque nem eu sei direito. Rapaz, que bicho feio! Nossa, que legal! Enfim, eu jogo meio que mundo aberto, posso ver várias coisas, como entrar nesse canhão aqui. E vamos lá! Moça! Que que é isso? Eu dei de cara no chão e não morri? Que estranho! Enfim, tem um trampolim aqui, vamos ver o que eu posso ver com esse trampolim. Nossa! Rapaz! Nossa, eu peidei, vocês viram? O que que tá, galera? O jogo de verdade? GTA de verdade, tem que entrar cá. Se a gente tiver carro, não funciona. Vamos entrar nesse carro aqui. Rapaz, as meninas pirem. Olha aí! Com a porta aberta ainda. O cara é malandrão mesmo, rapaz! Vamos lá, tô tirando pra cidade, vamos ver se eu vou achar alguma coisa legal que a gente fez na cidade. Será que dá pra, sei lá, ter arma? Eu quero atirar em alguém. Olha, que drift! Que que é isso? Uh! Nossa, que cai, cai. A física do jogo é muito boa. Nossa, o container de 15 toneladas que é em cima de mim e eu estou em paz. Rapaz, aquele castelinho de balão. Meu Deus, que que é isso? Que que é isso? Virou uma lagarta aí. Caraca, que bizarro. Nossa, essa música aqui. Sai daqui, irmão. Essa música é muito horrível. Reboa, acabou. Vamos soltar. Vamos ver esse castelinho aqui de balão. Vamos ver como funciona. Bouncing time. Hora de pingar. Meu Deus. Caraca, a física não é nem um pouco real aqui. Rapaz, é um fosco. Quer dizer, a Kombi. Gosto de Kombi. Vamos pegar essa Kombi. Nossa, bolso perfeito. Vamos lá. Eles têm que dirigir a Kombi. Cara, tem uma mesa ali na Kombi. Que Kombi é essa? Essa Kombi aqui é uma cozinha. Vamos entrar aqui pra ver como funciona essa... Entra essa Kombi. O cara, esse jogo, ele tem tipo uma coisa que... Qualquer coisa que você encosta, você cai, ó. Vou encostar essa parede. É bizarro. Será que isso aqui explode? Meu Deus. Caraca. Peraí, vai ser esse combustível aqui de... Esse galão explosivo aqui pra minha casa. Uma bola de basquete. Peraí, eu vou fazer cesta com esse galão explosivo aqui que é mais fácil, eu acho. Bem mais fácil. Cesta aqui. E vou acertar. Será que é difícil? Foi quase. Vamos lá. Cadê a bola? A bola desapareceu? Ah, tá aqui. O cara é bom. Ele não consegue acertar. Eu acertei. Não, eu não acertei. Peraí, vamos tentar mais uma vez. Levanta, sapo, vagabundo. Vou acertar a cesta. Vou acertar a cesta. Vou acertar a cesta. Meu Deus, essa cesta é aí também. Meu Deus, o que é isso? Peraí, agora. Eu vou acertar. Vou fazer um Inception aqui agora. Eu vou acertar com a cesta de lixo. A cesta de basquete. Vamos ver se eu consigo acertar e... Nossa, foi quase, eu acho. Agora eu consigo. A cesta é movimento, mas não é um trabalho para... Peraí, tá me... Ah, não. Eu desisto. Eu desisto. Minha vida de basquete, eu sou muito baixo. Peraí. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Quero ir para a academia. Tá vendo esses bracinhos aqui? Eu tenho que ficar forte. Eu tenho que ficar monstro nesse negócio. Vamos ficar monstro agora. Vem, monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir comigo, monstro. Nossa, eu vou conseguir. Caraca. Nossa. Meu carro. Para. Desce do ar. Para de voar. Aqui, achei meu carro. Vamos para a academia agora para ficar monstro. Cheguei na academia. Vamos estacionar aqui. Moça, a porta saiu. Eu vou levar a porta comigo porque a porta é cara. Depois tem que consertar. Vamos entrar aqui na academia. Rapaz, não tem ninguém aqui, não? Nossa, que triste essa academia. Opa, peraí. Meu Deus, o povo está brotando. Que que é isso? Sai de cima de mim, mulher. Que que é isso? Eu estou dirigindo a mulher. Que que é isso, Brasil? Que cena horrível ainda. Sai de cima de mim. Que que é isso? Nossa, a mulher explodiu. Eu vou amalhar aqui, peraí. Tenho que andar na esteira para a aeróbica, para eu ficar magro. Peraí. Meu Deus. Eu sou muito lindo. Peraí, tem que ligar. Liguei. Eu estou indo, galera. Eu estou indo. Sai daqui, homem. Esse povo me ama. Eu sou muito bonito. Mas vocês têm que... Eu tenho namorada. Peraí. Peraí, calma. Vai, Mike. Peraí. Esse povo me ama? Eu não quero ficar perto de mim. Aqui, ó. Aqui está uma... Aqui está uma parte mais reservada, consciência. Saia de ciência, mulher. Meu Deus. Eu não posso ficar sozinho aqui na academia. Agora eu estou indo bem. Eu estou indo bem. Eu estou indo bem. Corre. Eu não deixo ninguém te parar. Ah, não. Vem cá. Esses caras aqui querendo lutar comigo. É o UFC agora? Ultimate Fighting? Ah, não. O que é isso? Levanta daí, homem safado. Ultimate Fighting? Vamos ver o que é lutar aqui agora. Uhul. Vem cá. Vou montar em você. Meu Deus. O que é isso? O que suruba é essa? O que é isso? Peraí. Nossa, esse golpe é conhecido como... El... El... Luchador. Nossa, não aconteceu nada. Multírio, cara. Agora você está preso. Em nome do... Meu Deus. O que é isso? Que cena horrível. O que é isso? Eu vou nadar agora. Esse cara suado aqui. Essas academias. Tudo nojento. Eu vou nadar porque... Nadar é a melhor coisa que você pode fazer para o seu corpo. Nossa, que água bizarra. Essa água quando eu entra nela, eu fico... Bêbado? O que é isso? Nossa, o cara fez cocô dentro da piscina. Eu não sei nada. Eu vou ter que pegar essa boia e salva vidros aqui. Peraí. Vamos lá, galera. Uhul. Meu Deus. Será que tem como eu tirar aquela... Aquele negócio ali. Fazer tipo no pica-pau. Que eu possa... Afundar todo mundo. Nossa. Afunda, homem. Eu vou conseguir segurar aqui, trem. Afunda. Ah, não. O que é isso? Que jogo esquisito. Tive uma ideia, galera. Tive uma ideia. Vamos andar na esteira. Isso aqui de um jeito diferente. Nossa, perdi de novo. Vamos andar na esteira de um jeito diferente agora. Então é isso, galera. O vídeo ficando por aqui. O PEC não pode participar desse vídeo, mas... O que é que tá? Ele tá aqui. Fisicamente, como essa forma desse sapo. Então, caso queira mais vídeos de jogo, se inscreva nos comentários. Se inscreva no canal. E até mais, galera. Tchau. Uhul.